É o boi da janela, é o boi que tirou o vaqueiro, o orinho que vinha com o César, dando o pajão, o cravão e o oceano ficou de fora. O Anderson Filho de Feitosa, mande aí um alem pra nós, Neném Vaqueiro Dom, Dom Miseira, Vé de Pedrinho no som do sol. Está assistindo a pega-de-boa-do-mato desse torneio, pega-de-boa-do-mato, o Anderson Filho de Feitosa. É o boi da janela, é o boi da janela. É, rapaz, já estou entendendo aqui, o Anderson está marcando presença aí, não, Anderson? É o boi que vem representando o grupo Pajéu, o Pedro do Pajéu, o Edo Piedro, matou o boi da janela. É ele que foi acertado, o Bojão, seis mil reais, se inicia-se depois do torneio, o Carvalho Bustadão de Arameas. Já que a reza quero. Maravilha, 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 é o Pioi do Mato. Maravilha, 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 é ele que vem se destacando mais um ano na Fazenda Barreiro. É o Pioi do Mato. Maravilha, Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha, Maravilha. Hoje o Zé Capoeira vai entrevistar o Reynan e o canal JFO Vaquejá vai entrando. Aqui agora estou com o vaqueiro Reynan, Reynan da Cachoeira, né? É o Reynan da Cachoeira, um dos maiores vaqueiros aqui da região, aqui da Fazenda Pajaú. Eu quero que ele me explique como foi criada a vaquejada aqui do Pajaú. Pronto, na verdade aqui, quando eu comecei... Rezo, tabu, rezo, tabu! Aí eu comecei aqui... Reynan! O pai da janela, mais um dia! Reynan! Fala, reynan, reynan, reynan! Já estão os vaqueiros prontos aqui para iniciar ele, que no ano 6 é uma chefe de dia! Que todo o vaqueiro, em todo canto, todo o vaqueiro, é conhecido em todo canto. Foi criado aqui no Pajaú, junto com o Maimigado do Pajaú. Ele me criou toda a liberdade. Jovem dos capéus, a crama que vem representando, né? Eu fui um da praça que é de todo o vaqueiro. Fala, agora, vai, 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 vai. Eu corri muito jogado aqui, muito jogado bravo daqui, a gente... É, meio correndo lá no escândalo em dia, tem mais um equipe, vem, chega pra cá! Foi um grande vaqueiro, uma crise da Cachoeira também, foi um grande vaqueiro. E sempre quando a gente passava... Tem mais um equipe, vem, chega pra cá, vem, tirando o sofá! Quando a gente passava, sempre a gente, o nome ficava. Bom, tá bom, é só isso mesmo, viu? Quer falar mais alguma coisa a mais, não, sobre a vaqueira? Eu só tenho que agradecer, ter um conhecimento em todo canto, como eu fui uma pessoa muito conhecida em todo canto, que até no Mato Grosso, tem gente que me conhece até pelo nome mesmo, Renan da Cachoeira, através de todas as nossas andanças daqui, junto com o Miguel do Parrelo. André Luan, representando a... É drogadinha, é drogadinha! Ela que vem representando o Pajara, ela que vem representando o prefeito Miguel, que é a querida, joaqueiro. Mala, vem, corral, mala, vem, corral, mala, vem, corral! A labirinha é drogadinha! É boi, correndo a labirinha, é drogadinha! Olha, olha! É boi, correndo a labirinha no gi! Carlos do Forte e Gordinho representando a cega, a labirinha, a labirinha, o caricelar o bem! Sabadinho do Pernambuco! Representando o Gordinho, do Gordinho. representando a titania de Porto da Floresta Carlos do Forte e Gordinho é eles que ocorreram o Goiçal lá de Munstar, lá do Pernambuco prevençou a sala a rei da... é saideira é a torre de rebaixão é a perna do Pai Reu é rei saideira, é rei de número 7, setara vai dar o que é seu nome? Carlos do Forte Carlos do Forte você foi que ocorreu o Goiçal Jardim, foi? e aí, como foi a sensação da carreira do Chardim? carreira boa foi boa né? não pegou não né? alô Chicxão! Alvaro encontrou ele hoje nunca vinha aí, que no ar não gosta viu? é Zé Capoeira he 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 Zé Catora, esse que vem aí, representando no canal do Youtube com a festa do leite da Linafrosta transmitido aí pra todo o Acriama É mais um dia, é mais um ano na Fazenda Pagão Que vem representando a cidade de Aquilabã Também já foi um dos que recorreu Foi salvadinho no Estadão de Pernambuco Junto ao Vaqueiro Gordinho Ele aí que vai desfilar o baileiro do Pagão hoje Representando a César Vaqueiro Também a sua cidade de Aquilabã, né Carlos? Que Deus abençoe você, Carlos Desfilaram mais um arreio no Pagão Que Deus lhe dê muita sorte Mais um dia na Fazenda Pagão Ele como um dos também que já disputou Aqui no Pagão Vaqueiro, carro do forte e gordinho É sim Queremos lembrar que quem queira acompanhar Esse torneio do Pagão Gordinho é a região do 7 É saideira, Marabé Corral Que Deus acompanha essa vaqueira Que vem representando a senhora ali aqui Vaqueiro, carro do forte e representando a César Marabé Corral Marabé Corral Marabé Corral, Marabé Corral É na boiada brava, é na boiada brava E nós já esperamos que quem queira É na räumão É na boiada 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 Felipe e William retirando sua sorte e representando César Vaqueiro. O 14 é ciência, é ciência, é da boia da brava, é da boia da brava, é a filha de Luzia, é ela que vem se destacando aí, é ciência, é ciência, se pega e encerra é a doação de Moura Gira. O 14 é ciência, é ciência, se pega e encerra é a doação de Moura Gira. O que é o nome? Linho e Carreiro. Linho e Carreiro, Carreiro e Linho, representamos. Filha das Trônias, Saíra e Turma de César. Filha das Trônias, Saíra e Equipe de César Vaqueiro. Filha das Trônias, Saíra e Equipe de César Vaqueiro. Filha das Trônias, Saíra e Equipe de César Vaqueiro. Filha das Trônias e Equipe de César Vaqueiro. E aí, Vaqueiro, como é o seu nome mesmo, né? Jefferson. Ô Jefferson, como foi a carreira do boi aqui? Não, eu vou correr ainda. Ah, você não vai correr, né? Eu vou correr ainda. Quem foi correr do Salgadinho? Foi você, não? O boi Salgadinho. Não, quem foi, eu fui... Gordinho. Aí está Carlos do Forte. Foi o Vaqueiro que correu com o boi Salgadinho. Ô Carlos do Forte, qual é a sensação que você tem quando corre com o boi famoso, que nem o Salgadinho? Qual foi a sensação sua? A sensação foi boa. Boi normal de correr, agora o campo lá é bem arrochado. Mas corre o boi no inverno. Mas normal, carreira boa lá. É. Foi tão difícil assim não, como o povo fala, o campo lá é meio difícil. Mas o boi é famoso, né? O boi é famoso, tem muita coisa. Agora hoje a gente está aqui na fazenda Pajaú, correndo o boi. Você correu o boi hoje, pegou também, não? Não, foi embora. Foi embora, né? Qual foi o boi que você correu hoje, você lembra? Foi de barraquinha daqui mesmo. É daqui mesmo, né? Vai sair dele. Quer deixar algum recado para os vaqueiros aí, normalmente? Só agradecer a todos os amigos aí. E contar o Galgadinho no rei. Fé em Deus. Beleza então, valeu. Obrigado aí. Você é de onde mesmo? Cumpre o Sérgio, com o Watt Ford. Cumpre? Sérgio, com o Watt Ford. Com o Watt Ford, né? Beleza então. Tá bom. É de onde essa turma aqui? É, você é de onde? De aqui da barra, hein? Pegaram o boi já ou vai correr ainda? Vai correr ainda. Vai correr ainda, né? Ah, tá bom. Agora pega o boi, viu? Deixa o boi embora não, viu? É, 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 é. Ele que tá na premiação do 7 mil. É ele que tá cravado no torneio. Esse que é o vaqueiro, esse que tá aí, Zé Capuíra. Esse que tá aí. Vaqueiro Cebinho. É ele que tá aí. Pode olhar pra cá, Cebinho. Quem é o vaqueiro Cebinho? Aí é o vaqueiro Cebinho. Ô, Cebinho, você foi... Aqui está o vaqueiro Cebinho. Foi o único que gravou a Reis até o momento, né, Cebinho? Como é que você se acha, assim? Qual é a sensação que você tem de ser o único que se gravar na Reis até o momento? É, eu tenho. Com a nossa felicidade. E todo mundo que vem tem vontade de pegar, né? Cebinho, você representa qual turma aqui? O pai de Fala, o pai de Fala, a Fala de Fala, a Fala de Fala, a Fala de Fala, a Fala de Fala. É, eu tenho. Qual é o seu nome? Adilson. Adilson. Você mora em Aracajú. Tá aqui, gente. Não é gravando não, velho Ei, olha pra mim que é do lado Eu vou pegar o cavalo que eu tenho ali e que tá na resenha Tá saindo a fita Pegou o boi não? Pegou? Olha pra mim Pegou não, foi? Ah, vem de ação Número 15, é Cimetinha, é Cimetinha, manda o botão Manda o botão, manda o botão É o único que se machete, se machete É o único que se machete É o único que se machete É o único que se machete Pegou de quequinho, vai sair a rede agora, vai nem acabar Vai ser que, vai ser que Piquinho, Piquinho Piquinho, Piquinho, Piquinho Piquinho, Piquinho Piquinho Raquelo Piquinho, Raquelo Piquinho, Raquelo Piquinho, representando a cima Vê, com a vaquera Piquinho Vê a ta look É a raquera Como é que essa raiva Já maçada Red de número 10 said in 10 said in a Secret Sempre lembrança É a raça É a raça E todo madrid vacuum, ben fero Muito, no invés Tá invioure, todos lá MOUNCE estais MV Eu e seu nome? E quem eu? Ele passa, ele passa Ele passa, ele passa Ele passa, ele passa Ele passa, ele passa Ficando bonito Ficando bonito Vai no rei, vai no rei Vai no rei Tá vindo aí, tá vindo aí o vigia comprovando com o claché vai no rei vai no rei vai no rei vai no rei mingo e gesto comprovando vai no rei vai no rei tá ficando bonito vai no rei 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 tá vindo aí Vem da vinda aí o Vigia, compravando o caixá do Vigia, compravando o banho do Rui, cordeiro do pajão assim, é bom, 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 é vai ter uma de aqui da banho, não me disser, é compravado, é bom, é bom. Aí é pequeno tamanho, a operação de parada é testa, é bom. E aí vaqueiro, e aí como foi essas fontes pra caldo? Diga aí. Feliz de Deus, fomei da Vincena, que confia na gente o nosso pra dar, Feliz de Deus, o que você tem, vaqueiro é o vaqueiro mundo. Parabéns pra vocês, viu? Esse é o Jefferson aí? É, gente tá, gente. Parabéns pra vocês aí, gente. E aí a alegria do povo aí, que o Jeff e o Felipe pegaram o boi, aí como eles estão aí, a alegria deles aí, são os dois vaqueiros que chegaram a cavar a reis aí, olha a alegria da turma aí, a alegria da turma que vem aqui da baixa. É a turma do César Vaqueiro, que é a vara reis, que são todos de parabéns. Obrigado meu amigo. Agora refugiesse, rapaz, eu só, 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 eu só. Fica do dia! Aí Jefferson, é Jefferson e? Em Migo. Em Migo? É. Qual foi a sensação de vocês terem corrido com esse boi e ter pego o boi agora no momento? Pra mim a sensação foi muito maior, alegria pra mim, né? A alegria que era o que eu sempre vinha apontando com isso. E tenho que agradecer primeiramente a Deus, em segundo lugar César Vaqueiro, que confia sempre na gente. E em Migo, que é meu parceiro diferente. Vocês vêm representando a turma de César aí? César Vaqueiro. César Vaqueiro, vim aqui da Ban, né? É. Vaqueiro Gerson, Vaqueiro Minho. Vocês correram com qual reis? Pimentinha. Pimentinha, né? Pimentinha, né? Bom, são duzentas vezes corridas e vocês são o segundo a ter cravado a ceia, né? Não, eu consegui muito. Vocês são de parabéns, viu? Querem falar mais alguma coisa a mais? Quer dar algum recato ao Vaqueiro aí, não? Na hora. Beleza. Falei aí. Na hora. Bola, Bola João. Já tá me liberado aí. Já cheguei no resultado. É a frente, é a frente, gente. Bola, corrom, corrom. Bola, corrom, corrom. Bola, corrom. Bola, corrom. E aí, Vaqueiro. Valeu, Beto Raul, valeu, Beto Raul! Vai! É, caiu aí, ó, cheguei, o que é? É, Beto, correu na barra esquerda o dia! Jorge Fabiano, representando a capela. Jorge Fabiano, recriando o seu acerto. Jorge Fabiano, representando a César Laqueira, cidade de capela. Rei de número 5, a estrelinha, essa palavra, Beto Raul. É, a rei de número 5, a estrelinha, essa palavra, Beto Raul. Ei, a César é frente. A Laqueira, uma que vem representando a capela, em nome de César Laqueira, Beto Raul. Mara, Beto Raul, Mara, Beto Raul! Mara, Beto Raul, Mara, Beto Raul! É, vai correndo ao lado esquerdo, vai correndo ao lado esquerdo, vigia! Abmутando lá, Beto Raul! É, vai correndo ao lado esquerdo, vai correndo ao lado esquerdo, vai correndo ao lado esquerdo. E pega milhete aí que faz carinho na história de uma delícia E pega milhete aí que faz carinho na história de uma delícia É no sofá na sala, é em cima da cama, é em um lugar O rolo na cama, é onde a terra, é em cima da cama Saber se vai correr pra turma escrever Vai pra cá, vaqueiro, depois Vaqueiro, vai pra cá Regi número 13, é formiguinha, é formiguinha, é louco, rolo na vizinha É a regi número 13, é formiguinha É a regi número 13, é formiguinha, é curralo na vizinha Prepara o bairro alto no que é isso Vai lá, vai lá, vai lá É bem correndo ao lado direito, é bem correndo ao lado direito e rira Se você é bem negro diga em mim Ei, que eu tô ficando ali, mas eu não vou me entregar Sou o pai de viesinho e o meu vaqueiro que tá Que se tem o prazer pra fundo e é o melhor do mundo aqui em todo lugar Aí eu não vou me amostrar, vou procurar meu caminho Nego do forte, eu lhe quero, eu visitar Saguadim E eu vou dar um apiei, e quem não sabe, tá sabendo, eu não sei Quem pega o boi é menino Eu tô ficando velhinho, mas eu não tô empregado Foi do campo e foi da mata, em casa é o dozelado Eu vou arrumar o caminho e mostrar a Saguadim Como é que se pega a gado Foi do que eu vi, o que foi nasceu em mim E a outra no carro que eu esqueci, as peças que eu fazia E aí E aí E aí